Ah, New World é MMORPG, né velho, se eu fizer esse MMORPG que eu jogaria e é o Ragnarok se ele fosse lançado hoje em dia, bem feito, né. Fora isso, MMORPG eu tô fora. Vamos ver se vai funcionar a emboscada com os hospedeiros do caos que tá ali no portal. Espero acabar a operação da Bretonha, velho, porque ele não tá aí não. Olha lá os piratas arregaçando, velho. Vai ter ataques em alguns dos portões que eu tenho lá, mas não tem problema, porque eu não me importo. Você pode colocar agora, Boim, força da arma. É, agora a gente vem e só vai fazer na limpa, né velho. Vocês três, tchau. E aí tem que colocar aquela carruagem mesmo, então um abraço. Onde você está, Arkion, já está ficando fácil aqui. É, Dark Souls é um RPG, né, a gente tá aqui falando de MMORPG. Deixa eu pegar troll do Hew, hein velho. A troll do Hew tem esse negocinho aqui, que é a fé dos inimigos em volta, né, o Dora Guçada. Tem uma boa. Onde você vai jogar troll do Hew? Não, porque Dark Souls é um RPG. Você joga online, joga, mas você não joga, sei lá, tem mil pessoas dentro do seu servidor ali. Tem mil pessoas jogando? Com certeza. Mas no multiplayer, no máximo uns 2, 3 ali. É bem diferente de um massive multiplayer. É bem diferente, velho. Corra, Chaos, corra. Corra, Chaos, corra. O que está acontecendo com você? Corra, Chaos, corra. O Zag só queria brincar, e os caras ficam correndo dele, velho. Tudo de se sentir. Cora, Chaos, corra. Enquanto o jogo. Não tem o reiki, pois a maior parte da nossa história é o monstro. É oConn. As grandes cenas. Abaça, são os caras. Abaça, são os caras. Abaça, são os caros. Abaça, são os caras. Vou pegar o obsgrade agora e o cara me ataca velho Talvez isso seja uma luta Joguinhos da blockchain que dão dinheiro, nada Ou nada Eu sou o maior Sniffing a guerra O cara está parado ali, what the fuck Estou procurando uma luta Eu também acho que é melhor jogar isso em live Eu também acho que é melhor jogar isso em live Sei lá Ah, mas eu só jogo em live praticamente Hoje em dia, qualquer coisa que eu vou jogar Eu estou jogando em live Gerando conteúdo Fazendo alguma porra do tipo Fora isso, estou vendo coisa da faculdade Ou procurando emprego Ahn... Vou colocar chefe no túnel Que é hoje Já jogou minecraft Já, tinha até um servidor aqui do canal Mas faz muito tempo que eu não toco nele Mas faz muito tempo que eu não toco nele Se o jogo sobrevende No momento que eu estou curtindo jogar É Valheim Valheim tá legal As construções que a gente tá fazendo lá tá show A gente fez uma torre ontem pra enfrentar o quarto bolas lá Que é um dragão Tá tudo no esquema já É só reunir os vingadores agora Boing, pode colocar mais liderança pra você Não, nem pretendo jogar isso ai Não, nem pretendo jogar isso ai Pode voltar ali para o castelo Von Halken Com sorte, antes de 10 turns eu chego com o Runei ali Antes de acabar o meu Wagon Aí dá pra gente atacar a Breton Eu vou destruir eles todos! Eu vou destruir eles todos! Nunca vou destruir Bom, o Tchurzag pode colocar isso aqui Praticamente acabou o dinheiro Eu hoje... Estou expulsando Mostro onde ele vai fazer Vou destruir os vingadores Seria um exército totalmente feito de aranhas, de campo aberto. É bem provável que eles venham. O rubro, você que eu não mexi ainda. Vamos colocar vida. E aqui dura de acertar. Aí a gente vai aqui para Quatar. Pega ali a cidade da Arábia. Aí eu coloco esse daqui. E quem mais que falta? Pera, pera, pera... O que eu estava montando aqui em cima... Esse... Não tem nada de dinheiro para recrutar nesse momento aqui. Mas eu posso ir para outra província que a gente vai terminar de recrutar esse aqui agora. Para na próxima turno eu já conseguir começar a puxar gigante. O Laika, o seu carinha é esse daqui. Se você foi perguntado se está aí ainda. E esse Shaman aqui. Esse Shaman aqui é o seu personagem que você resgatou aqui no seu nome. Agora a gente coloca os dois lá que eu cancelei. Esses dois aqui. Vigário, subiu de level. Pode colocar aqui. E passemos. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Mano, o Malus tá muito louco, velho Eu não sei o que ele faz na vida dele Ele só faz loucura Vai o Thread passear Algumas imensidades Inclusive eu tenho que fazer o exército lá embaixo Que eu falei que ia fazer Senão vai dar ruim O Quick atacando de um lado E eu indo pelo outro pra atacar a Rábia Mas se eu pegar aquela última cidade dos skins ali da direita Eu vou ter mais dois stacks também livres Então não sei se precisa Tadinha, aqueles dois exércitos do caos ali de baixo Eles apanharam tanto que eles nem precisam reagir Mas eles não andam Os caras não tem reação pro que tá acontecendo Pô, apanhei feio aqui e não quero mais Eu não quero Desisti da vida já Agora que eu chego perto você se mexe, né? O maldito Gork e Mork Trata todos com carinho Se não, relação diplomática mais 10 com todas as facções Cuso de recrutamento de herói menos 30% Tô fazendo todas as pesquisas dos orcs aqui Falta muito Falta duas pesquisas aí Eu faço todas as pesquisas dos orcs Na real falta uma aqui atrás Criação de lobo depois Nossa, essa montanha aqui é um saco de andar, hein? Perdi todo o meu movimento Perdi o meu movimento inteiro Na moral Vamos lá sacanear o exército aqui de cima, né? Do caos O que você quer? O que você quer? Eu quero! Agora eu quero! Stop! Stop! Essa é a minha terra O que você quer? O que você quer? Só um fracasso Vergonha, desgraça e humilhação para toda uma raça Meu filho Por que você não ataca daqui? Porque você tem claramente O alcance necessário para atacar ele Tem a merda do rio aí, você não consegue, né? É bom demais É, a gente tem acesso ao mar aqui, ó Os portões de água, esse mar aqui é maravilhoso Eu vou construir ele para a gente ganhar movimento aqui Eu vou me buscar para ver se o cara não foge Mas, olha, vem para cá para ver se a gente perdeu Pega esse cara aqui, ele foge para trás Ah não, velho O cara já chega mandando granada Caraca, dois filhos já, hein, velho? Dois filhos, velho Qual foi o seu nome de segundo agora? Tá demais, hein? Valeu pelo resultado de 18 meses Valeu pelo apoio, velho Júli Scraison? Esse não é o nome do primeiro, velho? Júli Scraison? Ah, então beleza Júli Scraison? Ah, beleza Fique firme e forte, velho Você fica impressionado com os trabalhos que eu fiz ali recentemente, cara Quem precisa desligar? Quem precisa desligar? Quem precisa desligar? Ah, só que aí a gente já tinha a localização do quarto boss, né? Você lembra que era mais para frente, lá onde a gente estava tentando formar a base Deixa eu ver onde a gente estava tentando formar a base antes Mas, enfim Aí a localização do boss estava mais para cima da montanha Aí que eu tive uma brilhante ideia Eu falei, mano Vou fazer a escada do Skyrim De Rai Rofager Que ela sobe 7 mil passos, tá ligado? Da montanha Até o boss, velho Meu, eu fiz uma escadaria impressionante, velho Sério Aí no topo da escada tem outro portal, obviamente Para quem tiver preguiça A Meg está com inveja Porque não foi ela que fez Aí no topo da escada tem outro portal para quem tem preguiça de subir Tipo a Meg, que ela pediu E agora a gente fez uma torre ontem lá do lado do spawn do quarto boss Para matar o dragão na flechada Cara, por favor, eu uso a escada toda vez, né? Toda vez que você usa aquela escada ali é tipo uma meditação Igual falam no Skyrim, velho É tipo um mântega fazer a caminhada Mas é muito bonitinho, velho Que enche de lobo Sabe como é que não enche de lobo? No Skyrim é assim também, velho Ih, olha lá Você acha que o lobo não sabe usar escada, velho? No Skyrim é assim também, velho É exatamente assim no Skyrim que funciona, velho Direto você sobra lá tem troll, tem lobo Tem um monte de coisa, velho Tem necromancer Ih, o cara vai festar, mano Olha lá, o cara festa, velho Depois fala que é gamer Foda Esse final de semana a gente mata o quarto boss, cara A gente fez o arco pra todo mundo lá mais foderar, acho que já Esse final de semana a ideia é matar o quarto boss, cara Esse final de semana a ideia é matar o quarto boss, cara Hum, macha e urso Tenta bloquear esse cara aqui O melhor é que eu tenho que comer O melhor é que eu tenho que comer O melhor é que eu tenho que comer Agora você pensa Caraca, só tem fracassado nos meus heróis aqui, velho O que você tem que comer? O melhor é que eu tenho que comer? Então essa é a mesma coisa que eu tenho que comer O melhor é que eu tenho que comer Então, não quero lápis, obrigado, eu sou um orc, eu sou um burro. Alguém pare a Bretônia, por favor, eu estou triste, alguém pare a Bretônia. Isso, garoto, venha para a direita, isso, venha para a direita com o Orzai que está ali, está só na guarda, velho. Fatandira, vai meter o pé, ou você vai? Meteu o pé. Ué? Acerta que não alcance a lei, está do meu lado. Vai lá cara, boa partida perdida, ou boa perdida, sei lá. Se eu não gostar das palavras, eu vou te ensinar com os meus espinhos. Não, tem que ir domesticar lobo, a gente tem que ir domesticar lobo. É a pior coisa do mundo, velho. A pior coisa do mundo é domesticar lobo no Orzai, cara. Escavens? Escavens do correto. Bota a cair, eu não tenho que perder esse portão não, mano. Ah, eles pegaram o portão diferente das outras ações. Deixa lá os Escavens. O Orzai é invencível. Será que agora eu consegui atacar eles e acabar com o exército, velho? Meu sonho é conseguir atacar esses exércitos aqui. Ah, o cara ficou pro lado da montanha, velho. Na moral. E Marcos, boa noite. Se eu já não dei bora, eu já fui. O Orzai vai fazer isso. 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 O Orzai, me envia a batalha. Toma ele. O Orzai vai fazer isso. O Orzai vai fazer isso. Toma ele, dois atacar as unidades. Perde o exército inteiro, velho. O Orzai vai bloquear o exército inteiro, velho. O Orzai, de vez em quando vem até a gente. Vou aqui pegar o Valkus Grad agora, que não tem nenhum exército do caos perto. E vamos lá, velho. Speed Run pra fortificar essa região antes do Arkham chegar. MCX com a imortalidade Você pode colocar a liderança Cúspido, evasão, para a gente colocar depois a sol púrpura De checheus É hoje a gente vem pra cá Em direção ao exército dos ratinhos Tem dois full stack aqui É possível colocar muralha em boa parte dos lugares Temos aí os rolos do rio que vocês tem de melhoria Liderança e força da arma Acho que força da arma é a melhor Crescimento aqui que tá precisando Próximo torno a melhorar ali Em Eringrad Aqui eu vou fazer cerca até Pra a gente acabar com os inimigos deles Sem arrependimentos E vocês continuem indo pra Britônia Porque sim Aí Rubro A gente não vai ficar nos fatandir aí Deixa eu ir pra Quatar Eu acho que deve ser a última cidade dela, não? Será que vai começar a tomar atenção, é? Não é a última Então onde é a sua última cidade? Ah é, Caçabar, né, velho? Cassinão Mas tem que caçar bar Grande cidade de Cassinão Então você, amiguinha, vem pra cá Vamos pegar pra você aqui Dois gigantes Dois bruxas do rio aqui E é isso aí Chá de cogumela, será que é bom? Cara, bom deve ser Mas acho que só dá pra tomar uma vez Subterfúgio Um bichinho inteiramente inescrupuloso Imoral, traiçoeiro de pele verde É um lorde Efetuações de heróis bem-sucedidas Com certeza, depende de cogumela Assim como aquela frase também, né Todo cogumelo é comestível Algum só uma vez Mano, tem algum problema Nessa passagem da montanha ali, velho Que não dá pra andar, cara É realmente um negócio a ser estudado É até bom acabar o TJ Atacando a North, que é onde está a Bretonha Porque aí eu tenho liberdade Pra atacar a cidade deles lá atrás Ué, agora não quiseram pegar o Forte? Caralho, esse exército de uma esfera Esse aqui é ser doido de defender Mas eu não quero não Os caras acabam junto aqui Querem fazer Tem elfo vivo ainda Com certeza Agora vai, hein Agora vai Eu acredito Morra, campeão de Nurgle Morra Quando ficaram a ilha Cara, não sei Não tenho visão de lá Estou bem longe Tadinho Tadinho, cara tendo repou o exército Eu amo Chocando ele todo turno Menos nesse turno Você é o boss Você é o boss O boss O boss O boss O boss Você não pode me fazer isso, boss Mais um turno De fracassos Não se esquece Great and powerful Warposs Ok, ok, ok E aqui eu vou ter o Mark O Mark também, né É, esse mesmo Dois arco grandão Tirar a resistência O momento do inimigo começar na região Regiões adjacentes E vigia do patrulheiro Para ver onde eles estão indo O Gorbadi O Gorbadi está saqueando Numus para mim É mil turnos Já Orgs defendendo o mundo do caos Então a gente Não tem ninguém Para brigar com eles Estão mais indo atrás de briga Nem defendendo O Gorbadi O Gorbadi O Gorbadi O Gorbadi O Gorbadi O Gorbadi Quem é o boss? Quem é o boss? Poxa, nem atrapimca aí É demais O Gorbadi Eu adoraria ir pra Caçar barra agora Mas a Fatandira Ela tá testando minhas paciências aqui Então eu vou matar a casa dela Porque ela vai querer pegar o desvadeiro da morte Não vai dar tempo de eu colocar a muralha ali Mas vou tentar mesmo assim Porque eu acho que ela vai sair correndo Não é garantia, mas talvez Taurox, tá onde meu filho? Estão indo lá pra Bretônia Vamos chegar Você Não faz nada aí que a gente tá esperando pra defender Pode colocar essa daqui Que eu acho que vai ajudar ele a colocar a guarnição aí Esse aqui pra gente ganhar movimentação na província Já que tá difícil O que você quer? O que você quer? Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí Ah, o cara vai correr de mim Bom, esse aqui eu vou usar subterrâneo E... Sei lá Tentar prender ele ali Ela realmente vai fazer o que eu estou achando que ela vai fazer Não é? Ah, eu vou lutar Não lembrava que era esse mapa aqui Agora eu vou lutar Já jogou com o que eu vou lutar Já jogou com a Arabia Já, tem uma campanha com a Arabia Lá no YouTube O Golden Magos Tá, vamos deixar os arqueiros aqui Aqui Eu quero que eles entrem com os arqueiros deles aqui Já valeram aqui no meio Você pode ficar aqui no meio também Acho que é isso Aí se eles passarem aqui A gente cerca aqui Cerca aqui Aqui, aqui Na teoria é tudo uma maravilha, né? Vamos ver na prática Aqui tem explodir cabeça Perfeito Esse aqui tem muito arqueiros Esse cara tem tapetinho também Tapetinho vai me foder Flash no tapetinho Eles tem 10% de resistência pro jeito só Eu vou precisar uma passagem dela É só acertar uma boa saravada aí Que tá difícil, mas Cara, esse aqui atira com explosivo ainda Não consigo atirar no tapetinho Eles não para quieto, velho Vamos lá Nós somos o Great Tide Vamos lá Vamos ver se a gente consegue cercar bonito aí O Great Tide O Great Tide O Great Tide Time for slower O Great Tide O Great Tide Acho que é maior pra cercar com os javaris pela lateral E deixar uma infantaria pra ir de frente E lila Regrainky ba Prazer Leitва Te apetitar Eu não sei É café Te apete Até ali Onde eles estão acertando Não vai dar pra A Prender eles não Coisas E Duane Novinha O capetie Apenas a batalha! A guerra está aqui! Apenas a batalha! 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 Esse mapa aqui é uma belezinha, né? Realmente é um mapa bonito de brigar customizado. Vamos mostrar a Arábia, porque esse lugar se chama Desfiladeiro da Morte. Apenas a batalha! Dizão das arquiras! Você fez isso? Vai pegar a Arqueira nos Fujão.. Apenas 5表 são as. Pode desprekas! Elfer x происходит... Vamos para a pode! Eu preciso fazer mais erstes! Os caras! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! A gente tá aí, velho! O Senhor! A gente tá aí! O Senhor! Mas agora a gente pode até sair lá, velho! O que a gente fantaria... A gente ia ter que jogar aqui agora! O resto é só arqueiro! Só vai a traga dos arqueiros! Onde está o co-op? Onde está o co-op? Onde está o co-op? Não sei, Adria. Depois disso aqui eu vou fazer um co-op. Eu estou planejando ir para o Heorin, outro co-op da Warhammer. A facção já está meio que decidida já do que a gente vai jogar, eu acho. Então essa aí nem vou fazer votação. Mas depois do co-op eu faço outro. 15! Vigões! Vigões! Eu estou atrapalhando! Vamos lá! Sim! Nós somos os grandes! Vigões! 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 Pelar Inisまで! Veja! Vigões! Vigões! Venha! Eu não fui para a casa 기다려 botando-a... Recebe-a! Sonhou! Eu não aguento mais o Tyrion, desde que lançou o Império Mortais, falando no meu ouvido. Eu sou Tyrion, heir of an Aryan. Eu não aguento mais essa lança no meu ouvido. Toda vez que eu clicava em uma nova campanha, afinal de mim tiraram. A gente vai desistir. Vem perto, ricos! A gente vai desistir! A gente vai desistir! Qual o mod da Baleutonis, tava jogando um Adry? A gente tem feito! A Baleutonis! A Baleutonis! Quanto dinheiro ta indo abalável? Por que você indo abalável, meu filho? Era que eu indo abalável, eu não sabia nada. A Fila era a chanela. A Fila era a chanela. A Fila era a chanela. Eu vou fazer isso. Renato! Apareci os corvos! Aqui vamos! Alho, cara. O que é isso? O que é isso? É raro que eu luto uma batalha defensiva em mapas comuns aqui, então... Tem que aproveitar, né? Chega daqui! Eita porra, desculpa! Hoje não, Fatandira! Hoje não, Fatandira! Hoje não, Fatandira! Hoje não, Fatandira! O que é isso? Fatandira! 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 Não sei o que falta bater nela, né? Não tem nem... Senhor arqueiro brigando miliante, graças! aho! режим e triste Geschäft Adeus Fatangira! Não volte nunca! Agora corra, rapaz! Corra por sua vida! Zen, é só quando você chegar nos 244 mods, você coloca 2 mods ao mesmo tempo. É verdade, né? No 246 você burla o jogo inteiro, velho. É uma saída. Compactador de sucata. Quanto mais sucata nós pega, mais coisa vamos fazer para as matanças. Sucata mais 10 por turno. É bom demais. Eu tenho visto o futuro. Eu tenho visto o futuro. Mas eu consigo ficar aqui. Tem um problema sério de movimento aqui nessa região, velho. Cara, eu vou tentar vir aqui colonizar a Karakivlag pra gente recuperar a província. Já que o Zag tá aqui pra segurar o caos por enquanto. Melhor. Agora foi, hein? Voltamos a ter sucesso. De novo. Nice! Dois da Karakivlag de seguido. Ai, ai doeu, hein? Caramba, eu preciso recuperar os Airs do meu lado, velho. É hoje. O Kwik tá emboscado em algum lugar aqui. Eu não lembro como a gente se escondeu, mas eu vou procurar pra chegar aqui. Não é? Kwik? Kwik? Eu perdi o Kwik de visão. Eu sei que ele tá em algum lugar aqui, velho. Você é o boss. Você é o boss. Você é o boss. Eu vou mandar nossos incríveis Airs de Heróis pra pegar aquele cara ali, ó. O Tamar. Também não tá se mexendo. Calmatizado dá pra não apanhar tanto. Eu acho que não. Uhum, uhum. Bem pra cá. Vamos arrumar uma cidade de Kassinan lá, velho. Que hora é que é esse aqui, velho? Impossível. Ah, Rachachin. Rachachin, você tá com problema de textura ou sua cara tá assim mesmo, velho? Aparentemente é assim mesmo, seu velho. Ok. Tá, aqui eles vão ficar aí parados mesmo. Aqui já tem os heróis. Aqui ainda temos um turninho pra enrolar os caras. E aqui estamos chegando na Bretonha neste exato momento. Olá Bretonha, olá, olá, olá. Boa tarde a todo mundo. Chegamos. Achou que eu tinha esquecido de você, Bretonha? Achou errado, otário. Zutroff, você terminou de recrutar já, né? Pode vir pra cá também. Tô mandando só os brabos pra dentro de frente aqui. Vem fora deles. Eu juro que eu tento abaixar minha renda, mas não abaixa, velho. O que mais tem pra montar de exército aqui? Deixa eu ver, aproveitar, vai. Bruce do Forte, né? Aqui temos um Jubileu Irineu de herói pra colocar para ele. Bruce do Forte... Bruce do Forte tem que ficar num Forte, né velho? Onde será o Forte do Bruce? Vigília da fronteira. Depois de anos de conflito com os salteadores do Norte, o Tzar ordenou a construção de vários fortes na fronteira da montanha para vigilar qualquer sinal de invasores. Produção de barris de vodka, mais três. Alquilante de movimento de campanha, menos 25% para inimigos que começarem nessa região. Movimento menos 20% para inimigos nas regiões adjacentes, no caso aqui Slave, e as montanhas. Vigilante de patrulheira, mais 115% da linha de visão de campanha. Para exército nessa região e regiões adjacentes, e... Guarnição de dois órgãos grandão. Vamos fazer isso. Pode ser que Slave, eu acho, né? Embora que Slave não dá muito bom para recrutar ele não, velho. Vamos aqui. Hum... Pode ser ali, velho, vai. Bruce, quem vai ser o Bruce? Pode ser um Warcraft chefe de guerra normal. Vamos lá. Bruce... Do Forte. O Bruce do seu Forte vai ficar aí. O Bruce não monta numa Serp, então eu não vou colocar ele numa Serp. Bruce do Shadow of War, exatamente. O próprio... Sua, sua, sua. E até... Seu, sua, sua... ... Ai pode pegar uns dois escorpionhos desses, que quase não estou usando o escorpião da campanha. E um ídolo renegado. E acabo mudindo por enquanto. O que? Não. Aquele trailer perto do primeiro que saiu de Catar é uma tristeza, velho. Sendo bem sincero, eu adoro os trailer de Warhammer, mas aquele trailer que saiu hoje é uma massa... Não dá nem vai comparar, né? O primeiro trailer que saiu de Katai com esse trailer que saiu agora, é uma tristeza. Parece que foi feito com pressa. É, tem artilharia mais ou menos, é um trailer aquele ali. Eu só acredito que eu não realmente lançar gameplay. É tipo o cara jogando magia lá dos projéteis caindo lá no inimigo, o cara solta uma magia e ignora todos os projéteis. Isso aí eu só acredito que você vê no jogo. E trailer? Sei não. Mas parece que não foi a galera que foi o primeiro trailer que fez aquele ali não, velho. Tá muito pior que o primeiro trailer. Eu não consigo atacar o Beiradon, porque ele fica correndo de mim. Ele tá realmente fugindo, ó. Vocês são a força do caos, mas vocês correm. Aí fica difícil. Tava até tendo um... A galera tava sendo um tapa lá no Discord da Creative Assembly hoje, velho. Os caras falam, pô, se isso aí é o trailer do cerco, velho. Pelo amor, velho. Tô preocupado aqui. Até eu ouvi falar, meu... Se isso aí foi o anúncio do trailer do cerco, nossa... Isso é louco, cara. E pior que foi o maior gazar pra mostrar. Os caras fez... É... O relógio de... Fez o cronômetro, tá ligado? Falando assim, ó gente, vai lançar um bagulho aí. Vai lançar um bagulho foda, isso aqui. Ó, o cronômetro tá aí na tela. Olha aí, ó. Falta tantos dias, tantas horas, tantos minutos. Aí a galera, nossa, vai vir anúncio de cerco, vai vir no silvio pequeno, sei o que. Aí vem esse trailer chechelento que não mostra porra nenhuma. Nossa, é realmente triste, cara. Aí a galera tava putaça lá, velho. Com razão, né, velho. Não tira a razão, não. Mostrar o que, fi? Aquele trailer chechelento? Mostrar o que, fi? Aquele trailer chechelento? Põe o primeiro trailer de Katai, o segundo, pelo amor, velho. Ver o segundo trailer de Katai, depois de ver aquele primeiro lá, até dá uma vergonha, velho. Se tem que entrar na Lodge, eu coloco. Aí eu vou ficar bloqueando ali, senão os caras não vão voltar pra cá, velho. Vou matar esses exércitos aqui, senão não vai acabar nunca a invasão. Não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Beleza, vamos dar um E aqui pra Barretorn agora. Devo chamar os piratas pra cima dele, gente? O que vocês acham? Cadê os piratas, inclusive? Eles sumiram de novo? O cara meteu o pé já. Uma facção de piratas? Não, não vou me chamar não. Deixa os piratas resolver as 30 deles. Eles são aliados de... Parravon, Bastoni, Artois, Lotern, Albion. Nossa, vai vir todo o Brasil aqui, ó. Vambora, foda-se. Tô em guerra com todo mundo agora. Tô esperando o Orca chegar e eu tô entendiado, velho. Tem que lutar porque esse aqui tá dando derrota corajosa, sei lá qual. Eu tenho pouca gente pra jogar nos Orcs aqui, né? Na Breton, né? Que tá até travando meu jogo antes de chegar o povo. Pra você ter ideia, tanto de gente que vai ter aqui, velho. Só do lado do meu aqui tem 4.500. Quando o botão tava lá, velho. O botão tá pronto! Os tênis estão prontos! Os tênis estão prontos! Os tênis estão prontos! Os bairros estão prontos! Sem surpresa ai, pô! O que é isso? Raior, Raior. Vem, garoto. Fique em sua cama. Fique em sua cama. Ha-ha! Fique! Fique em nós! Fique em sua cama. Fique em sua cama. Fique em sua cama. 5 mil orques. Posso ter exagerado um pouco no ataque? Talvez. Fique em sua cama. Não, não. O jogo do T-Rex é diferente, pô. O jogo do T-Rex é mega icônico nos cinemas aí, velho. Pior que eu tô assistindo aquela série da plataforma vermelha daquela Round 6, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre. Aí todo jogo de bosta na série começou a tocar a música do Ragnarok lá, velho. Da Odalisca. Fiquei caralho lá, a música do Ragnarok, velho. Eita porra, tá vindo todo mundo ali. Meu Deus do céu, tá vindo muito Pegasus. Pegasus, fantasy, desertos a realiza... Pegasus, fantasy, desertos a realiza... O que você escondeu a prévia? O que você escondeu a prévia? Não sei se tem problema chato. Qual que é o problema chato? Não acabei ainda. Os personagens são burros. Ah, mas isso aí é óbvio, velho. Isso aí não tem série. Sane! Fique-se! Possuindo! TIME! É a mesma coisa dos jogos mortais, velho. A galera é muito ruim da história assistente manda. Não é? Se vocês seguirem a regra, vocês vão sair vivo Beleza, beleza Você faz, você quebra a regra Beleza, cara, você é realmente um gênio, parabéns Brione fez, eu achei que era o Cavaleiro Verde Goblins Corre! Se eu entrar aqui com meus monstrinhas, digamos que eu vou ter mortes Vamos deixar o aliado jogar aqui a galera dele Sem problemas É velho, mal galera brigar aqui fora dos cavaleiros do Pegasus Ok, já entrou algum monstro aí Tá vendo o fataleiro então pode ir, Cavaleiro do Grau, vai lá Cavaleiro do Grau Robots Jovem, vamos! É muita gente, meu deus Quanto a gente tem aqui ainda, pra ver 5 mil mesmo Nossa, meus números estão caindo rápido ali, hein Olha aí Falta a facção Slanesh e a de Nervo, hein Patrões Vamos lá Vamos lá Vamos lá Robots Apenas os homens que estão pegando seus filhos filhos Podem vir os ogros enfrentando Nervo E anões do caos enfrentando Slanesh Estão movendo rápido! Ele vem! Vamos pegar ele! Apenas eles! Sim! Sim! Pronto! Vá, vá! Pronto! 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 Vá! 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 Estar de collab não quer dizer que eles não enfrentem o Carlos, né? Vá! 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 Mais um dos deuses! Eu acabei de collab ele com o Nurgle pois tem uma questão da pestilência. Não pode tampar nem pelo fato da Inflição de Merck. Vá assemble Nurgle portanto e pelo alrededor de Silk来 e por fim... É f... Chega com quem ainda estou ouvindo aqui para o meu general Gorfinho, Gorfinho Só para os caras ficarem espertos, Gorfinho Gorfinho esperto, vai lá No meio do Renegar ele não consegue bater Dá a volta, Kamin, você está com sérios problemas para brigar com as pessoas Eu matei de cavalo aqui, meu amigo Eu só precisaria ali dar um abraço bem dado Aí, agora dá, hein Agora dá Tombele Não consigo tirar Taurox do Youtube Está safe Runnin' Please me Runnin' Will you stop her? No! Meu coração Vivert meu coração A legis flopping as last Vamos ver Ah, já está o cavalo aqui no meio mesmo Você está brigando ainda? Espirito feio Espirito feio Vamos lá dedo Não vai acabar porque pegamos o meio As pessoas estão fazendo a atualização de lore agora, para Katai também que não tinha muita coisa, estão fazendo a atualização agora Vamos ver se sai alguma coisa para uma chute, para os anões do caos, porque com certeza se saírem no jogo eles vão ser muito populares, para quem não conhece e já gosta de jogar de anão, com certeza os anões do caos vão ser muito populares no terceiro jogo E se é popular é uma oportunidade de ganhar dinheiro afinal de contas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem minhas dúvidas se a facção de insetos possam aparecer na trilha, muito cedo para ela agora Quero Goulding e Felix versão Ano do Caos Aqui Mas a facção de insetos aí é muito talvez ainda e olha lá Tem insetos Que era uma barata de full plate A gente quer uma barata que é full plate é o ex-esqueleto dela e que ela consegue destruir e fazer de novo Tchau 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 Ok, aqui eu vou só pegar a cidade, vou pegar o level alto para poder defender Que agora vai vir ataque de todo lado Pegando a cidade de level 5, nossa eu ocupei a cidade de level 5, eu nem sabia que isso era possível Estava aqui, level 6 da cidade da Bretonha, existe level 6 agora? Pode ser que ocupe a cair um nível Empece o mundo, o poxa é um lugar Pena que eu perdi meus portões ali, senão seria uma boa para a gente segurar toda essa galera aí Eu sou uma emboscada eles aí, porque os caras não estão querendo vir aqui não Tá triste Como eu já tenho aqui vários full stack, eu acho que eu vou mandar o Zog lá para a Bretonha também, vou precisar de mais gente lá O Maz aqui também, não precisa ficar de guarda aí, pode ir para cá Quem mais, quem mais Pegar esse aqui logo vai Pegar esse aqui Pegar esse aqui Pegar esse aqui E aí O Zog lá O Zog lá O Zog lá Eu acho que os insetos do fantasy vão ter essa pegada aí de mais zergs Olha o quick aí, quase que eu achei ele hein Você não vai tentar bater no exército do Urzei com o exército de ratalhada, aí você não está dizendo para mim que... Não quer dizer, eu vou hoje, não é Urzei Acho que dá para defender assim, o segundo exército é um lixo completo Você está preparado para enfrentar o trio? É hoje, é ontem e amanhã, quick? Como você está agora? Eu acho que você não está preparado Especial! Eu sou melhor do que eles! Especialmente! Pronto! 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 Ah, o cara de vir gente ainda... Eu enfantei um cara aqui melhor para colocar nas eras. Temos um cara de vir gente ainda... Apenas a força! Manos, garotos, o que quer? Não precisa de um! Não precisa de uma opção! Algo mais! Algo mais! 15... Algo mais! Salve! Não! Não! Tentando-se! 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 Hum... Baque-baque! Sacerdote da praia com cima! Hum... Próximo! Vamos lá! Vamos lá! Tentando-se! 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 Vamos dar uma boa lua marvada? Vem mais pra cá você ontem! Tentando-se! Ei... Não é capaz de lua marvada! Vamos lá! Tentando-se! Tentando-se! Curso-se! Tentando-se! 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 Vem, 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 vem! Vamos jogar a lua marvada ali, ó. Bem aqui, onde tá essa galera toda brigando. Consegue? Então lá vem a lua marvada. Com seu sorriso cativante. Fica por aqui, tá? Não vai embora não. Essa magia é tão bizarra, velho. Mantenha meu sorriso forte. Pronto. Mantenha rápido. Mantenha rápido. Pronto. Isso é isso. Mantenha rápido. Isso é isso. Sim. Traga lá. Mantenha um. Põe a lua marvada. A última vez que aconteceu com os sorrisos. O cara tá me seguindo aqui. Pode ir, Sputson. Deixo a hoje, velho. Aqui vamos! Os corpos vão! Estão movendo rápido! Estou construindo um poder! Os corpos vão! Vem pra cá vocês. Vou atacar essa galera aqui. Ou será que esse cara aqui é ratalhado aqui? Ah, não vai fugir não. Encheu o saco do meu maguinho aqui, velho. Vai hoje. É hoje! É hoje! Homem. Falei que era hoje, velho. Sim. Tem outra boa marvada pra jogar aqui, hein. Vai matar a gente! Então, por favor! Corre pra lua, corre pra lua. Não é vamo pra lua que era vamo com a gente. Não dá para ir embora, velho. Vocês vão pedir uma såncia. Umho! 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 Sente um balanço na força da liderança deles, todo mundo está abalado Ataíadas Vá para ele Vá para ele Vá para ele Vamos lá Ajuda agora Nós fazemos isso Sim, os Morks diz que faz isso Certo, é tudo Tudo bem, sim Sim, sim Acho que eles não tinham entendido o que estava acontecendo aqui Apenas não chegam Porque jogar de orc é legal Uma das campanhas mais divertidas é jogar de orcs, eu diria Uma das campanhas mais divertidas é jogar de orcs, eu diria Uma das campanhas mais divertidas é jogar de orcs, eu diria Tadinho da Bretonha Será que eu soube para os erros daqui agora? Será que eu soube para os erros daqui agora? É, eu falei que é uma das campanhas mais divertidas Eu falei que é a mais divertida Tadinho da Bretonha Vou fazer cruzadas Vou voltar para casa e não tem mais caso Tadinho da Bretonha E lá vem ele Vai chegar nunca esse exército aí Só tem esses dois exércitos aqui, eu tenho quase certeza Vai ser um gato e rato para os caras virem atacar a gente É inacreditável Me assusta mais essa facção de albio Para a gente brigar, essa aí realmente vai estar Cheio de gente E a facção de albio é sinistra para a gente brigar Lich Game E aí E aí T蛋 E aí E aí E aí E aí Obrigado.